Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos, estamos trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí, pra vocês um canal Cloud Game Oficial e um hoje trazendo um pack aí, vocês estão vendo, passando até pelo tráfego aí de rebox, né, de rebox brasileiros na sua versão 6.1. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção no título e também no vídeo que eu estou aqui mostrando pra vocês, porque é o seguinte, o pack ele é pra 1.39, eu estou já na 1.40, por isso que tá aí no título, 1.39 barra 40, 1.40. Vocês estão vendo aí o tráfego, está passando as skins brasileiras. Eu estou aqui no mapa, gente, West Baiano, eu vou estar falando pra vocês quais são os mapas que foram testados, vou estar lendo algumas coisas, vou estar deixando também tudo no descritivo pra vocês, tá bom, pessoal? E vou estar mostrando também lá na nossa lista de rebox, beleza, gente? Olha ali, ó, então está passando aqui, ó, as skins, tanto nos baús quanto nos trailers, ó, nos rebox baús e nos rebox tanques, né? Falei, trailer, estou viajando. Olha lá, tá vendo, pessoal? Então, é o seguinte, é o seguinte, deixa eu subir um pouquinho mais a câmera aqui, pra vocês poderem ter uma visão mais ampla, ó, bem bacana, mesmo aí mostrando aí pra vocês aí os rebox. Então, pessoal, eu vou deixar vocês vendo aqui as imagens passando e vou ler aqui pra vocês umas coisas que eu achei importante antes de mostrar pra vocês. Então, vamos lá, pessoal, o que que nós temos aqui pra ler pra vocês, tá? O que que nós temos aqui pra falar pra vocês sobre o pack? O pack, como eu disse, ele é versão 6.1 e foi testado na 1.39 e estou na 1.40. E está escrito assim, esse mod modifica as skins do jogo para skins de empresas brasileiras ou multinacionais. Chique do bacanizado, né, gente? Bem bacana isso mesmo, né? Então, e também temos aqui, pessoal, algumas informações que esse mod, como eu já disse, ele modifica as skins do jogo e sem def, só usa as definições da SCS. Outra coisa também, pessoal, é, fala que não foi possível. Temos as skins nos bitrens, mas não são todas as skins, porque, por causa do tamanho do logo. Quais são os mapas que o criador testou? Mapa original mais DLCs de mapa. No ProMods, no RBR, no EA e no RC. E também no Eldorado. E nós estamos testando aqui no mapa Oeste Baiano, que está funcionando na 1.39. Eu não, eu ia trazer no EA, mas o EA não está, né, claro, na 1.40 nós sabemos que não está funcionando. E nos outros mapas também, no RBR, eu vi que está com bug nas rodas dos ônibus lá, está tudo vermelho. Decidi também não trazer. Pessoal, então, fala que tem as companhias clássicas, né? Aí tem várias. Vou deixar todas as informações para vocês. E também, quando você fizer o download, gente, você vai fazer o download, vai fazer a extração, você vai encontrar várias fotos, vai encontrar um arquivo de texto, onde está tudo isso que eu estou falando para você, mais o arquivo SCS para você colocar na sua pasta mod, no seu gerenciador. Depois, pessoal, ele tem assim, algumas, vocês vão ver, tem algumas partes que ele fala assim, DLC Escandinávia, e o nome de algumas empresas, e assim por diante, Escandinávia, depois ele tem a DLC da França, a DLC da Itália. Eu não sei dizer para vocês, e vocês falam assim, ó, pessoal, ele não deixou escrito assim, ó, necessita da DLC Itália para que apareçam essas, essas, essas empresas. Eu não entendi, gente. Eu, de sinceridade, eu não entendi por quê. Se apenas ele está atribuindo, né, que nem que tem nos bálticos, company está escrito aqui, a Aerobalt Rapidão Cometa. Aí tem a TGE Logística e outras empresas aí, a Transpanorama, e assim por diante. Então, só vocês testando mesmo. E como eu tenho todas as DLCs, não sei se você não tiver, não vai aparecer alguma dessas empresas que é referente a essas DLCs. Meu, sinceridade, eu não entendi. Esse ponto, sou sincero, eu não consegui entender. Mas aí vocês testam, né, de repente pode ser que se você não tenha todas as DLCs, algumas empresas não apareçam. Ou é só para você quando jogar no mapa original. Porém, eu não vejo lógica, né, jogar no mapa original, porque são empresas BRs. Então, pessoal, vocês estão vendo passar no tráfico. Pessoal, como que você vai identificar, né, você pode fazer, ó, quando você entra, dorme uma vez ou duas ou adianta o tempo. Para você que é novo aqui, pessoal, no mundo do Euro Truck, que está chegando agora, até convido você, não é inscrito, se inscreve com o tio Claudio. Você vem aqui em navegador de veículos, vem em lista de reboques. E você vai vir aqui, ó, plataforma para containers, você vem aqui, cortina deslizante. Aí você vem aqui em planos, tá vendo? Clica aqui. Aí você começa a identificar as... Se você quiser passar uma por uma, aí você vai passando uma por uma. JLS, Júnior Simões Logísticas, né, para quem não sabe, ó, aqui, ó, fica aqui, ó, tá vendo, gente, ó. Aí você vai passando, ó, um monte que tem. Aí você vai passando e vai, vai identificando. Aí, se você quer, ah, mas eu quero ver no, no, aí, claro, nos bitrens, né, vamos mostrar aqui os bitrens. Como eu disse, não tem, não tem todas, mas você vai ter algumas, né, algumas não, um bom tanto também, ó, lá, tá vendo? Tem um monte também, ó, tem os correios, tem, ó, tá vendo, o Ipiranga e assim por diante. Ah, quero ver nos tanques, quero ver nos tanques. Aí você vem aqui, ó, você seleciona os tanques e vai que vai, gente, mesmo procedimento, vai escolhendo, ó. Da primeira encargas, aqui tem, são mais, são mais variações, né. Aí você vai escolhendo o tipo de tanque, o tipo de reboque, né, no bitrens e assim por diante, ó, expresso, mirassol. Então, pessoal, é bem simples, passada. Então, você faça aí seus testes. Se você estiver no 1.39, pessoal, é só baixar, colocar na sua pasta mod. Deixa eu voltar lá pro tráfego. Colocar na sua pasta mod e ativar. Tá bom? Então, tá aqui, voltamos aqui no jogo, ó, passando as empresas. Então, lembrando, pessoal, façam seus testes. Segundo criador, no RC, no Eldorado, Pro, no RBR, no EAA, funciona, desde que não sejam empresas estandalones. Beleza? Aí vai aparecer. E eu testei no RBR, realmente aparece, porém, eu não quis gravar por causa dos ônibus que estão com as rodas bugadas, vermelhas. Pessoal, então, vou convidar você. Não é inscrito? Vem, se inscreve no canal Claudio Gamer Oficial. Deixa aquele like. Deixa aquele joinha maroto. Compartilha com os amigos. Estamos na 1.40 beta, tá, gente? Por isso, eu já tô aproveitando. Pode, pode fazer seus testes aí. Se você tá no 1.40, de boa. Se você tá no 1.39, escolha seu mapa, desde que seu mapa esteja funcionando, você vai utilizar. É, pelo amor de Deus, gente, não vai me colocar o mod num mapa que não está funcionando a 1.40? Aí, falar pra mim, ah, mas não funcionou, crashou meu jogo. Não é o mod. Primeira coisa que você faz, entra no seu mapa. Ah, eu quero testar no RBR. Entra primeiro no RBR, vê se ele está funcionando a 1.40. Opa, funcionou. Aí, você ativa o mod. Beleza? Coloca o mod e ativa. Porque, às vezes, você me coloca lá e fala, devem me ver assim, ah, eu testei no mapa RBR, só que o mod fechou meu jogo. Não, gente. Desde que você esteja na 1.39, vai direto. Se você tá na 1.40, faça seu teste primeiro. Beleza? Então, um forte abraço. No finalzinho de tela, sempre deixamos alguns vídeos pra você. E no descritivo sempre tem alguns links. Um abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela sua presença. E encontro vocês aí nas nossas lives ou num próximo vídeo. Até a próxima, meus queridos. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.